Se eu te convidar pra fugir Será que você aceita seu viver Pra te fazer sorrir Na vibe mais perfeita Só fechar os olhos Enxergar o futuro Só nós dois Arruma as tuas coisas Por depois a gente deixa pra depois Se eu pedir permissão pro teu pai Eu sei que ele não vai deixar Se quiser vir comigo Vou viver o pra sempre Sai antes dele acordar Eu não te prometo Joia, luxo ou carro do ano não Mas te prometo Todo amor que tenho no meu Coração, eu juro Eu te faço feliz Eu te faço mulher Eu te faço princesa Eu entro com todo o meu amor Você entra com toda a tua beleza Juro que vamos casar Na beira do mar Vendo o amanhecer Que o meu pra sempre seja com você Só com você Só com você Só com você Se eu te convidar pra fugir Será que você aceita seu viver Pra te fazer sorrir Na vibe mais perfeita Só fechar os olhos Enxergar o futuro Só nós dois Arruma as tuas coisas Por depois a gente deixa pra depois Se eu pedir permissão pro teu pai Eu sei que ele não vai deixar Se quiser vir comigo Viver o pra sempre Sai antes dele acordar Eu não te prometo Joia, luz e o carro do anão Mas te prometo Todo amor Que tenho no meu coração Eu juro Eu te faço feliz Eu te faço mulher Eu te faço princesa Eu entro com todo o meu amor Você entra com toda a sua beleza Juro que vamos casar Na beira do mar Vendo o amanhecer Que o meu gás sempre seja com você Só com você E ninguém mais Porque quando é pra ser Deixa aí que o vento traz Que até quanto tempo faz Só eu nem sei mais Afusa pros teus pais Que agora as coisas não serão iguais Faz as malas que eu tô indo te buscar Garota, eu tenho um plano E umas notas pra gastar Ouvindo o som brindando na sala de estar Vivendo aquele sonho De uma casa de frente pro mar Com hidromassagem e fibra Daquele jeito que eu tenho achado Tudo que tem direito Mas agora a certeza que eu já dou Além do sobrenome no cobertor É um canto no meu peito Então eu não garanto o fim Que a vida é uma sorte Se joga com esse mundo Você tem, você é Tudo que eu procuro em alguém Não é essa que você me deu Eu te faço feliz Eu te faço mulher Eu te faço princesa Eu entro com todo o meu amor Você entra com toda a sua beleza Juro que vamos casar Na beira do mar Do amanhecer Que meu pra sempre seja com você Só 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 com você E aí